Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui na JR Motors, eu filmei para vocês aquela BMW E46 lá no fundo, filmei também o Cadete, placa preta, e no vídeo de hoje nós vamos filmar um carro raríssimo, uma das versões mais procuradas do Escort, que é o Escort Guarujá, 4 portas, que veio da Argentina e foi vendido no Brasil entre 91 e 92, pouquíssimas unidades. E aí está galera o Escort Guarujá ao lado da BMW, que eu já filmei para vocês, vou deixar o link aí em cima, e ao lado do cadetão placa preta, que eu também já filmei. Se vocês gostam de raridades assim, já se inscrevam lá na página JR Motors do Instagram, vou estar deixando aí na tela para vocês. Meus agradecimentos, aliás, porque hoje está sendo um dia bem produtivo, bem bacana, com várias raridades, como por exemplo esse Escort Argentino. A quarta geração do Escort foi vendida aqui no Brasil, ali no final da década de 80 e começo dos anos 90. A maioria delas com carroceria duas portas, que era o mais comum aqui no Brasil de se vender. Brasileiro na época não gostava de comprar carro quatro portas. Mas no começo da década de 90 esse cenário mudou com a reabertura das importações, e aí começou a chegar a BMW, Mitsubishi, Honda, Toyota, e vários deles, a maioria quatro portas. Então a Ford, com seu modelo de maior sucesso, o Escort, que nessa época já era autolatina, para quem é dos anos 90 vai saber do que eu estou falando, nós tínhamos uma parceria entre a Ford e a Volkswagen, nós tínhamos Gol com motor de Escort e Escort com motor de Gol. E nesse caso é o motor AP, que o carro vem equipado de fábrica 1.8 da Volkswagen. Motor extremamente robusto, que dispensa comentários, nesse caso o modelo gasolina carburado. Extremamente raro, um dos mais procurados pelos colecionadores. Então a Ford Nacional decidiu trazer da Argentina o Escort quatro portas. E olhando por aqui, ele entrega a identidade europeia. O Escort era um carro de rali, de maior sucesso, desde a década de 70, assim como o Cadet, que eu falei anteriormente. Inclusive os dois rivalizavam o mercado, não só em vendas no Brasil, como também nas pistas de rali lá na Europa. E o Escort surgiu justamente para ocupar essa lacuna de carro compacto, quatro portas. Mas na época, o mercado brasileiro estava passando por grandes mudanças. O Escort Guarujá vendeu pouco. E hoje, mais de 30 anos depois, esse carro é um dos mais raros, um dos mais valorizados pelos amantes de Escort. Bora começar então falando do motor. Eu falei que era AP. Eu sei que vocês estão curiosos, eu também estou. E aí está, galera, o motorzão AP 1.8, oito válvulas carburado, de 91 cavalos e 16 quilos de torque, tá? Era o mesmo motor do Gol, da família, até do Passat também. Assim como o Cadet, ele também pesa uma tonelada. E o 0 a 100, dos dois, são na casa dos 12 segundos. E eles também têm uma velocidade máxima ali de 170, 160 e poucos quilômetros por hora. Eu diria que o Cadet tem um desempenho um pouco melhor e o Escort tem uma economia de combustível mais favorável. O Escort era um pouco mais econômico, falando ali de consumo. Esse modelo eu fazia ali na casa dos 8 quilômetros por litro, na cidade e 15 na estrada. Realmente impressionante. Eu fui pesquisar, né, corri atrás de informações e realmente é isso mesmo que ele faz em estrada. Muito econômico. E isso é claro por causa do motorzão AP e vai depender do pé do motorista também, tá? Ele é um carro leve, com um bom escalonamento do câmbio, bastante divertido, aliás, de se guiar. E o consumo é esse aí, bastante honesto. O Escort Guarujá era todo baseado no GL, tá em questão de acabamento, acessórios, opcionais e itens de série. Mas tinha algumas coisas bem diferenciadas, como, por exemplo, o acabamento das portas, a cor também, a padronagem do tecido dos bancos. A Ford nos anos 80 sempre foi conhecida pelo bom acabamento e aqui não é diferente. Soft touch, meus amigos. Pega um Ford, qualquer um, moderno, dificilmente você vai achar isso aqui. Veludo, travas elétricas, vidros elétricos, bancos muito macios, com a mesma padronagem de veludo. O teto também é todo de veludo. Do lado ali nós temos o afogador, tá? Esse carro é carburado. E embaixo do volante, ali nessa manoplinha vermelha, é onde abre o capô. Eu não sabia. Eu estava procurando ali onde que era, mas era embaixo do volante que abre, tem acesso ao motor da fera. Bora lá ver, então, como é a vida a bordo aqui dentro do Escortão. Primeiro, é um carro bastante pequeno, tá? O vidro dele é bem rente aqui, o motorista. Aqui em cima nós temos um reloginho digital. Teto, como eu falei, em veludo. Vamos ver aqui. Um acabamento, um porta-objetos, porta-documento. Do lado nós temos um espelho, exatamente igual tem no Cadete. Os dois eram rivais, né? Os bancos, nessa versão, como é a GL, não são recaro, tá? Mas são extremamente macios e confortáveis. Quem andou em Ford dos anos 80, sabe do que eu estou falando. Comandos aqui do vidro, realmente bem bacana. Bora lá ver como é o espaço e a vida a bordo de quem vai atrás. Fez cortinho, quatro portas. Que raridade, hein? Acabamento aqui é igual lá na frente. Soft touch, veludo, travas elétricas, só o vidro que é na manivela moda antiga, tá? Olha aí os bancos. Vamos entrar e ver como que é. Rapaz, que carro cheiroso. É cheiro de Ford dos anos 80, 90. Ligar a lanterna aqui para vocês verem. Muito curioso, um Escort e quatro portas, galera. Realmente. Mas o espaço aqui é bom. O banco está regulado para mim, tem 1,70m. É mais espaçoso que o Cadete aqui atrás, viu? Olha aqui o espaço da frente. Bacana. Em cima nós tínhamos o charmosíssimo relógio digital. Isso aqui era charme e tecnologia. Quando eu falo que os carros na década de 90 eram menores, olha o tamanho dessa roda de liga leve. Aro 13, tá? Pneu 1,75, 70, 13. Realmente, mesmo tipo de tamanho da roda do Cadete. Eram carros menores em dimensões, né? Gostei desse aerofólio, viu? Exclusivo aqui do modelo Touring. Bora ver o espaço, então? Do porta-malas. Claro, já quatro portas. Aqui nós temos 305 litros, tá? Era bastante honesto para um carro compacto da época, tá? Tudo muito bem acabado. Com um plástico, ó. Para vocês verem. Não é lata, igual alguns carros de hoje em dia. E aqui está a chave dele, ó. Para vocês verem como é que era a chavinha dos carros. Parece chave de moto, né? Parecido com a chave do Cadete também, que eu já filmei para vocês. Lembrando que, assim como o Cadete e a BMW que eu filmei, os três estão disponíveis para venda aqui na JR Motors. Então, corre lá, galera. Vou estar deixando o link do anúncio na descrição desse vídeo aqui, tá? Para vocês verem. E já deixem nos comentários qual é o seu preferido. Cadete ou Escort? Se você ainda não viu o vídeo do Cadete, vou estar deixando linkado aqui no final mais sugestões para vocês. Fechou? Vou finalizando esse vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu. Falou.